Grupo Junta Força Política conceder a José Ramos Horta e a credibilidade de garantir política externa. Sábado, na conferência de imprensa, Grupo Junta Força Política, aliado, defende o direito democrático, declara apoio ao candidato com o número sorteio Ida. José Ramos Horta, presidente da República, período Rihonrua Ronulo Ressingrua, está o Rihonrua Ronulo Ressinghieto. Porta-voz Cornelio Barros garante candidato Horta, Semanã e a eleição, Rodi Hadia Povo Niamoriz. JFP considera Horta no dar líder IDNB e a credibilidade na experiência diplomática, Rodi Hamor em Timor-Leste Nianaran e a comunidade internacional Niamatã. E te precisa urgentemente a líder IDNB, IHA, no retan credibilidade na experiência internacional, Rodi Hadia Timor-Leste Nianara Niamatã e a comunidade internacional Niamatã. Rodi Hadia, Rodi Colio parte o todo, Rodi Hadia, no desenvolve Timor-Leste. Junta Força Política aliado de Defendimento Democrático, Xara, o assegura na fatim de votos para o primeiro candidato. Número um, doutor J. Manuel Ramos Horta, Rodi Garante, Hadia Estado de Direito Democrático, no Hadia Povo Tomac nem morir. Grupo nei husus cidadão hotu a tu figir no gilipresidente ho capacidade a tu resolve problema na Sla União. Dulcia Tilman, Domingos de Deus, RTTL.